PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN sensual comecinho eu falo, salve rapaziada aqui ó, Azuki com Deus de Atari e o jogo Jurassic World é isso meu, ó de novo, é uma boladinha de frente agora garoto Eric aí tendo só ereção de adolescente, hein por que eu falei isso, não sei ó, eu desbloqueei, eu salvei aqui um trabalhador em perigo que me chamou muita atenção, por quê? por nada, só me chamou atenção e por que não comprá-lo, né olha aqui o carro dele, tá fudido, coitado tudo bem, moço, tudo bem vamos comprar esse cara aqui é o espectador sem sorte que espectador do quê? ele tava passando ali se deu mal eu quero saber como ele chegou nessa ilha de carro mas tá bom, ele custa 20 mil o espectador sem sorte está agora desbloqueado aí no nosso plantel está comprado, né vamos ver aqui o espectador sem sorte esse é o nome dele ele é só um espectador sem sorte ele não tem nenhuma característica especial você vê que ele tá um pouco apreensivo ao mesmo tempo ele tá gostando ó, como ele anda descontraído por um lugar super perigoso não é? devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho parece o Bill Gates, ó ó, se você quiser um personagem que parece o Bill Gates tá aí é o espectador sem sorte agora eu vou fazer o seguinte eu vou encerrar esse vídeo aqui vou trocar uma ideia com o espectador sem sorte e vou ver qual que é qual que eu posso ajudar, né? porque ele tá numa situação difícil beleza? você que já é inscrito no canal muito obrigado demais demais mesmo por você tá sempre aí nessa correria junto comigo você que não é inscrito dá uma olhada lá nos conteúdos do canal do Exo do Atari que eu tenho certeza que tem muita não é pouca coisa tem muita coisa que vai chamar a sua atenção você que gosta de Lego vai gostar demais afinal de contas o maior canal de conteúdo Lego é esse aqui não tem por que falar que não é SE entendeu? nada de falsão modéstia vamos lá vamos tocar ideia aqui vem cá mãe é o que aconteceu senhor? ô senhor corre não senhor perigoso